é e aí a gente comprar ingresso com ele para o mais barato é quando sábado agora na arena na arena esses dentes que quebrou aí quebrou então tem que fazer arrancar tá vai fazer a chapa nova não porque essa daí não vai ter os dois dentes que está quebrado mas tu sabe depois eu vou botar aquele dedo que nem o filho de linha botou assim arranca e bota dói dói não pô na cidade bota anestesia na cidade e aí boa praia não peixinho andando não é igual de carro cadê joão vou ligar para ele aqui tem ninguém na praia tem nada eu passei lá agora eu tava lá agora e cada mulher tá galera liga da peste tem muita gente em boa viagem claro boa viagem não para nunca agora também tem um é eu saí com a vida da louca ele tá com a vida louca é direito no lugar é igual de carro novo ali tucs bora ae 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 fera A tampa O bagulho da Neymar E naquela tampa do buíno O Brasil passou Fica aí Mas sem Neymar Passou sem Neymar E aí Arlindo Meu irmão, Arlindo tá querendo falar com você Arlindo Tava comendo um pulo frango Fui arrumar o cara E aí essa uia aí Acabou já, a gente perdeu a uia Já perdeu Olha os bagulhinhos, bandeirinho Bandeirinho, não é não? A gente perdeu Tu não me falou nada, meu irmão A gente chegou ali, tu só falou de praia Ele ia dar conta aí na uia Liga pra ele Paguei pra João Sim Eu tô sem internet aqui, é melhor a gente ir pra lá, meu irmão Pra acochar ele pra ele cortar logo Hoje não tem ninguém na praia não Tem nada? Oxe, boa viagem no Paranã não, meu velho A praia tá descachificando minha pele, ó Tu não bota protetor, tu só botou na cara naquele dia Ela tem que botar no ombro também, pô Tirei o bigode da barba, ficou massa? Ficou Deixou desenhado, não foi não? E aí Deixou desenhado no bolário Gente conta, eu coloquei a camisa, eu não ia Qual? Foi isso aí? Foi nessa não Que é um lance profundo Eu saí dessa vida louca Tirei, embaldo, um tirão Tirei, dono da sua boca Eu saí Tá fechado, ó lá Tá fechado Fechado Eu saí Dessa vida louca Evaldo, ele é um cheiro a rolar Eu direi, não consegui profundo Eu saí Evaldo, é um cheiro a Eu direi, embaldo da sua boca E quero que com uma camisa do caralho Fiquei contra, noiado E o gorro de mogu também? Não, o gorro pega a tesoura A parada Cabelo Tudo deixa cabelo Deixa não, deixa não É, na tesoura Cadê, embaldo, é um duelo Um duelo de quê? Um duelo Aonde? Aqui Um grande duelo, bege Hoje Oxi, que cara doido do caralho E aí, vai jogar? É melhor botar o som pra gente escutar, né não? Pode ser Montagem do Mike Tassi, Otaro É nova, é nova? É, é, eu escolho É o lançamento, né não? Depois que a gente escutar o som, a gente joga Hoje Montagem do quê? Mike Tassi A volta do elemento Vem, morra, joga, volta o futebol Quer jogar com quem? Volta o futebol Volta o futebol 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 É Ele perdeu pra mim de 2x1 Mentira do caralho Quem foi que perdeu hoje? Foi Foi não E aí, foi gol? 2x1 Ele fez aquele gol da cagada Ih, Zeca, vai perder A gente já viu o goleiro Vai perder, meu irmão Então é agora, Zeca Vai empatar, Zeca Vai empatar, Zeca É Pô, empatou Vai virar, vai virar Agora é o quê? Agora é pena, Deus Não sei não O diurno Ah, não é porrogação agora Tá bom Tá quanto? Sai da frente, porra Ai, Cris, me quer tirar a mão Infelido Tô deixando ele empatar Foi Deixei Deia mentiroso do caralho Ah, então eu tava deixando ele ganhar Foi Vou deixar tu ganhar Pra tu ficar feliz Foi É, você deixou Você deixou Vou deixar, hein Olha, vai ganhar pro caralho Que eu deixei, ó Olha, eu deixei, ó Calada pra caralho Chegou no pé dele Se levar menor Tô deixando, pô Esse vídeo tá olhando, Cris Ele tá olhando aí, pô Ele tá olhando, ó Pro lado que tu tá chutando Ele tá olhando, Zeca Sai, meu irmão Ele tá olhando, mano Nos perto Que bola rolando ele ganha, não Ganha, não Enche o fraco do caralho Sai, vai pegar a fanta Vai pegar a fanta Sai, que eu vou mijar O meu fraco pra ganhar uma beca Acabou de chocolate É sacola de chocolate Arlindo Trava do cara Foi quem que viu Foi tu que pegou no fraco Arlindo, Arlindo Ah, tu e Arlindo comendo frango, né? Eu não Foi ele, ó Caralho Quando abriu a porta O saco de Uma sacola no chão Cheio de merda Chega, deu pra ver Até o bagulho que ele fez O bagulho de tipo Uma camisinha Um cordão Ele amarrou um cordão Quando tirou do cu Do frango Já saiu a merda Vai chupar agora ou depois? Morango, porra Quer só ter morango, é? Como é esse aí? Isso é com morango, porra Morango também Esse aqui Olha, pega os dois, porra Isso é morango também Ele Cheguei Para dar uma buxuda Vem aperturar aqui não Dá uma buxuda Buxuda da Du Já, boia Mimim é menino Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Olha quem tá aí E aí E aí Passou seis meses lá no... Ué Um seis meses lá do... Mas quando eu saí Pimentinha E aí E aí Seca, meu irmão Ele vai ter sido meu agora Só ficou pro mijar Eu vou mijar na rua, velho Mas é com quantos meses lá? Tu é depois do velho ali, ó Seis meses Seis meses, não é muito melhor Não é verdade, não é? Comeu ele Olha, olha do caralho Pegaram o... Pegaram o cara comendo o cu do cara lá Comendo o frango Olha, olha do caralho Olha, olha do caralho Arrindo comendo o frango Com o arrindo Não é ele Quem? Você tava Você tava Ele sabe porra nenhuma Olha, ele gosta de brigar comigo Arretado Porque... Olha, ele gosta de brigar comigo, Otário Porque... Eu disse... Eu... Eu disse na clínica O meu frango Ai... O que é que tem mais título? O esporte ou o santa? O esporte 44 pernambucano Santa Cruz Santa Cruz Que dá o toque como? Não dá o toque como? Ó, você joga aí a fila e lou Ó, Otário É pra aí Que dá a fila e lou Se eu jogasse Mestre aí Com as nex Que jogasse aqui a fila e lou Tá no toque de sábio, Corona Tá no toque como? Jogando com carroça Joga a gente pra mim morto. Lota na prata, pô. Vai ficar rosa, velho, cara. Não, dá pra lá. Vem, não? Vem, não. Tá o pato aí. Oh, Duda! Oh, chefe, hein? Silvanhão é um algar contra todos, mané. Com uma raiva, vim. Eu te marco, não é, Silvanhão? Pô, manda aí. Ontem deu, ela usava o sonho dele, ela dava a mochila de Silvanhão em mim. Aí deu em mim agora. Que que eu vou dar nela? Oxe! Ah. Aê, zé. Porra! Não deu direto pra todos. Não deu direto pra todos. E pariu de barco, mané. Não deu direto, eu não ganho agora. Aqui, né? Porra! Que é isso, não? Não! Ah! Bora! Ah, pulou! Joga outra! É! Joga outra! É! 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 De jeito nenhum teu Diese! Olha! É, lixo aí. Falei o cabelo pra ele cortar ali a barba luff. Um cara... Vai pagar a minha barba... Tô cheio de dinheiro... tudo ganhou R$50,00 R$50,00 eu fui pagar lá o comer sai me garanto eu já vou urrar Femi, fique na sua se envolvore fique na sua caraca R$50,00 ei papai, papai, papai papai, papai tu é muito ruim meu irmão 4x3 não chega tu corre liberdade vivendo o jogo do cara não sabe nem jogar meu irmão é o cara jogando sai meu irmão tem que jogar eu sei jogar tu sabe jogar porra nenhuma não foi o Marconi 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 pegando o chá foi o Marconi chegou foi o Marconi olha aí o que vai passar fora? comer, vem aí tu não tem o que comer não, mano sim, a tua dívida vai ficar como? menino, eu sou otário eu sou otário, eu sou otário eu sou otário tá devendo quanto é o cara? vai, vem aí um salgadinho quanto é um salgadinho, é quanto? 14,80 é sério? vai, tá bom, toma aqui 3 reais, 3 reais, vem aí vem aí, ele vai pagar, vai só isso, e o Guaraná? Guaraná não tá tu em que? tô terretando em que? tá coberto essa merda tá muito estressado não tá estressado assim não por aqui, por aqui por aqui por aqui por aqui tem copinha, né? e o que eu vou se mandar por que? por que tu com essa merda? que nem os caras tu quer dizer que os caras lá é safado, né? por essa merda aqui nem tu ah, entendi ai, vende cachorro quente, pra eu comer logo deixa eu colocar gasolina aqui não vende não vende aí, ó olha ali, cachorro quente ali, ó bora, para olha, para ali ali, não tá parado o carro para aqui eu não posso comer cachorro quente não nossa, meu irmão tu escutou a médica falando te dê o quanto aí, te dê o quanto aí te dê o quanto aí, te dê o quanto? 50 contos porque claro que boundaries é 3 coecas entre ele, entre ele ih, isso é estrocheiro tá ela paga lança a tuta aí ele, mano cadê aí, porra? demandam do carai filho que é fazendo oque olha,5 vai para o 7 da out sataciones Olha aqui, escuta, eu venho aqui com o Prometeo, Prometeo e ela venho aqui, saco, saco. Eu não venho, eu não venho. E aí Zeca, ela venho aqui com o seu camisão. 50 anos, eu vou apertar a camisa e três oba. Só foi ou é? Pois mesmo. Vamos foder tudo. Droga, nunca tem futuro. Pio de paio. 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 Foi para onde? Um saco, treco. Cadê o ketchup e a maonese? Cadê o ketchup e a maonese? Calma, pois pera. Começa do caralho. Claro, eu estou com fome. Começa agora, porra. Não tem cachorro quente não, é? Ele aí manda fazer o pato de corrida. Isso é bom. Boa tarde. Olha o chefe. Não no chão. interventionosta no chão. O meu barão. O que? Com o meu barão. Com o meu barão. O meu barão, o seu pato. Recal Ravens. O meu maior barão. E a ela?